Pessoal, essa CPU foi identificada o seguinte problema. Ela tem dois pentes de memória e de repente a CPU está funcionando e ela para de funcionar. Ou muitas vezes eu tento ligar a CPU e ela não consegue ligar. Vamos ver aqui se ela vai ligar agora com os dois pentes de memória. Ela dá sinal na placa de vídeo, porém não liga a CPU de forma alguma. Certo? O que eu fiz para identificar esse problema? Eu vou desligar a CPU e vou retirar um pente de memória. Depois de desligado, eu tiro um pente de memória. Tirando um dos pentes de memória, eu vou ligar a CPU e vamos ver o que vai acontecer. A CPU ligou normalmente. Então, esse é um dos problemas que você pode identificar. Muitas vezes, a tua CPU começa a bipar. E quando ela começa a bipar, significa que o pente de memória pode estar sujo ou com problema. Muitas vezes é a incompatibilidade de um pente de memória com outro. Um de uma marca e outro de outra marca. E acontece esse tipo de problema. E tem que fazer isso mesmo. ... ... ... Abertura